Super Saldo, é a loja que você estava pesquisando para fazer economia agora no final do ano. Aqui você vai ter troca de mostruário, leilão, aqui você tem opções, tudo com nota fiscal e garantia, certo Rodrigo? É isso aí. Ó, acabou de chegar, fala da Super TV de 50 polegadas. Essa é a hora de você comprar uma TV de 50 polegadas. Você já imaginou pagar numa Samsung, Bluetooth, 4K, bacana, R$ 1.399. Você fala, tu é com calma, você fala, lógico, é muito barato. Por que você vai pagar esse preço? Porque ela tem alguns arranhadinhos, algumas coisas que não interferem no uso. Você é mais exigente, quer um negócio bacana, zerado, perfeito? Tá do lado. É isso aí, ó. Plástico na tela, película novinha, a mesma televisão de 50 polegadas da Samsung, você vai pagar R$ 2.349. Entra agora no WhatsApp, é o 957807040, tem sempre novidades, e aqui é Dr. João Ribeiro 354, tudo muito barato, não? No ladinho do shopping page. E com garantia.